Vamos lá, vamos falar aqui do quarto dia, versículo 14 Então Deus disse, haja luzes no céu para separar o dia da noite e marcar as estações, os dias e os anos que essas luzes brilhem no céu para iluminar a terra e assim aconteceu Deus criou duas grandes luzes, a maior para governar o dia e a menor para governar a noite e criou também as estrelas, Deus colocou essas luzes no céu para iluminar a terra para governar o dia e a noite e para separar a luz da escuridão e Deus viu que isso era bom, a noite passou, veio a manhã encerrando o quarto dia Lembra que no primeiro dia Deus criou a luz? Essa luz era uma luz, eu não sei exatamente como Mas às vezes eu fico imaginando que por causa da convolução atmosférica o fato das coisas estarem meio misturadas essa luz não tinha um ponto focal era como se fosse uma luz meio abafada não sei explicar o certo como, mas fico imaginando a luz do sol através da neblina talvez fosse algo assim E aqui Deus estabelece uma atmosfera muito mais limpa, muito mais clara como se aquela divisão que Ele fez das águas de cima e das águas de baixo aqui tivesse atingido o seu ápice e fosse possível ver claramente o céu E agora Ele faz com que o sol, a lua e as estrelas sejam perfeitamente visíveis Ele cria essas coisas, Ele estabelece essas coisas, certo? Sol, lua e estrelas O sol para governar o dia, a lua para governar a noite e as estrelas para aparecerem a noite também Astros têm uma função muito importante na marcação do tempo A gente sabe que o dia começou quando o sol se levanta no horizonte A gente sabe que o dia acabou quando ele se põe no horizonte Então é uma marcação de tempo É uma marcação de um ciclo fechado e pequeno de tempo É a marcação do dia A lua, ela tem uma marcação de tempo não só da noite mas também das fases da lua As fases da lua são muito importantes para, por exemplo, quem trabalha no campo Existem certos procedimentos e certas coisas na agricultura que funcionam melhor em fases diferentes da lua A gente que vive aqui na cidade a gente que vive em ambientes urbanos, metropolitanos e tal nós temos dificuldade de compreender os ciclos do tempo Especialmente os ciclos do tempo noturno A luz do sol é absurdamente forte Então é impossível a gente não perceber Mas eu conheço algumas pessoas que não veem a luz do sol Que ficam o dia inteiro jogando LOL no seu apartamento e não abrem a janela Então o ciclo de dia e noite para essas pessoas não faz diferença Para nós que estamos na cidade Nós não temos noção dos ciclos noturnos A gente não repara muito nas fases da lua Se eu perguntar para você aí agora Que fase da lua a gente está? Você vai ter que olhar em algum calendário para saber A gente não está olhando para o céu todas as noites com expectativa de entender os ciclos do tempo A gente não faz isso, certo? E se eu te disser ainda Mostra para mim uma constelação no céu Ou se orienta pelas estrelas Você não vai saber fazer isso Isso é o tipo de conhecimento que a gente está perdendo E que a vida urbana nos rouba Nós que estamos vivendo em ambientes urbanos e metropolitanos Somos muito roubados pelo nosso estilo de vida De perceber a sabedoria, a graça, a glória de Deus na criação A gente não olha para os céus A gente faz o contrário do que Davi fala no Salmo 8 Quando eu olho para os céus e vejo a sua majestade A gente não olha A gente tem até muita curiosidade Sobre o que há além dos céus Sobre o que há, por exemplo, nas estrelas distantes Esses dias atrás conseguiram fotografar o buraco negro Cara, que fantástico, isso é maravilhoso Mas está tão, tão, tão distante de nós Que a gente nunca vai conseguir ver isso com olhos nus E aquilo que a gente poderia estar contemplando Da beleza, da sabedoria de Deus A gente não está Nós estamos sendo roubados disso Pela nossa sede de dominação da natureza Como se a natureza fosse o nosso adversário A gente está sempre com muitas luzes acesas Com medo do escuro Que é uma consequência da luz que Deus criou A gente está o tempo todo se privando De ver a graça de Deus nas coisas criadas Isso faz a gente adoecer Porque, cara, se a gente passa o tempo todo Vendo e contemplando o que o homem faz O nosso Deus acaba se tornando o homem Acaba se tornando o Deus máquina O Deus tecnologia Num negócio meio deuses americanos Que o Neil Gaiman escreveu, certo? A gente acaba tendo concepções de divindade Que partem de nós E que não são o verdadeiro Deus Que criou todas essas coisas Olhar para a obra de Deus Nos faz querer contemplar o seu Criador Nos faz querer nos relacionar com o seu Criador A gente tem dificuldade com isso Os nossos olhos são olhos velhos, embotados Porque a gente não olha para a criação de Deus E tem um segundo porém aí É muito claro que essas coisas no céu Servem para marcar dias, estações e anos A gente vê o dia e a noite por causa do sol Por causa da lua Agora, há estrelas que aparecem no céu em determinadas épocas do ano Para marcar estações, momentos de colheita, momentos de plantio A gente não sabe de nada disso Mas talvez seu avô, sua avó no interior Eles saibam E eles consigam contemplar e ter mais temor por Deus Porque eles conseguem contemplar essas coisas no céu E conseguem entender que existe uma sabedoria De um relógio celeste Que não tem só horas e dias Mas tem anos, tem ciclos Às vezes muito grandes Os cometas que se repetem a cada 60, 100 anos Isso não é maravilhoso? Isso não demonstra uma sabedoria muito cuidadosa? E fazendo uma aplicação Cara, a Bíblia diz que nós somos a luz do mundo Apocalipse compara homens na igreja Com estrelas nas mãos do Senhor Os anjos da igreja, lideranças das igrejas Ele compara com estrelas E as estrelas estão no céu Para marcar as estações E para marcar direções Será que quando as pessoas olham para nós Elas conseguem ver em nós Estações bem delimitadas Elas conseguem ver direção Será que você é um testemunho Perene, frequente Da glória de Deus No céu escuro Da noite da vida das pessoas Para os seus amigos Que não conhecem Jesus Quando eles precisam de um referencial de direção Eles conseguem encontrar você no céu Se nós somos as estrelas Que Deus colocou na terra Num tempo de trevas A nossa regularidade O nosso equilíbrio A nossa constância A nossa posição constante Inegociável Da gente não mudar As nossas ideias E a gente continuar firme Nos nossos pressupostos Isso se torna uma referência para o mundo Eu não estou dizendo aqui mudar Não amadurecer Ou não aprender a ver as coisas De forma nova Não é isso Mas eu estou dizendo com relação à fé Se o seu cristianismo é forte E brilhante E regular As pessoas acabam te tendo Como uma referência E você se torna um referencial seguro Para a navegação da vida delas Isso não é glória para você Glória para Deus Porque foi Deus quem estabeleceu estrelas Como reguladores de estações E de tempos Foi Deus que estabeleceu A cada um de nós Como esse referencial de navegação E claro O sol Sempre foi uma representação De Jesus Do Messias É ele que faz A noite dos temores Desaparecer É ele que traz O dia Ele é o sol da justiça O referencial maior É o sol E o sol também é uma estrela Só que ele é a estrela Mais regular E mais próxima Nós como estrelas menores Estamos tentando De certa forma Imitar o comportamento de Jesus Porque assim como ele foi Ele é o referencial próximo E obliterador O brilho das estrelas é lindo Mas quando o sol surge Acaba Sabe Talvez para as pessoas A gente seja esse referencial Mas quando o próprio Jesus Aparece para elas Nós somos esquecidos Ele brilha de tal ponto Que a gente se torna irrelevante Por um lado A gente precisa orar Para sim Ser essa referência É ajudar as pessoas Ser luz nas trevas Por outro lado Nós temos que orar Para em dado momento Nós nos tornarmos irrelevantes Porque as pessoas Foram visitadas E foram convencidas E convertidas Pelo trabalho Do próprio Espírito Santo De forma que elas Não precisem mais de nós A gente que é pastor A gente que é cuidador A gente quer Cuidar das pessoas A gente quer andar com elas Em algum momento A gente tem que deixar As pessoas irem Para olhar para o próprio Referencial Mais próximo Ah, cachorrada Nós às vezes Nos apegamos A nossa posição A posição que nós Ocupamos na vida Das pessoas Nós nos apegamos A influência Que a gente tem Na vida das pessoas Não querendo Que elas amadureçam Ou temendo O dia em que elas Vão amadurecer E buscar Seus próprios Meios de relação Com Jesus E você vai deixar De ser um Mediador Entre elas e Deus Você vai deixar De ser o Moisés Na montanha Na vida delas Esse dia Às vezes está mais perto Do que a gente imagina E a gente sofre muito Nesse rompimento Mas ele é necessário As pessoas vão parar De olhar para você Elas vão começar A olhar só para Jesus Claro, você vai continuar lá Porque o dia Em algum momento Sabe, se vai O sol se põe E as estrelas aparecem Esse ciclo É repetitivo Às vezes as pessoas Estão muito próximas De Jesus Às vezes elas estão Olhando para você Às vezes elas estão Olhando para você Às vezes elas estão Olhando para Jesus O preferível é que Elas andem na luz do dia Mas se por algum momento A relação delas Com o Senhor Mitigar, diminuir Eles se afastarem Você precisa estar lá Você é o referencial Você é a luz no mundo Você tem que estar lá Jesus nunca se ausenta É a terra que gira O sol não muda de posição Somos nós que às vezes Ficamos de costas para ele Se por algum motivo As pessoas que você cuida Derem as costas para Jesus Ao olhar para o outro lado Elas têm que ver você Essas estações Têm que ficar bem marcadas Na vida delas Jesus e você Você e Jesus E cada momento desses Tem a sua importância Às vezes é o noivo Que brilha Às vezes é a noiva Nessa dança De crescimento Da nossa vida É assim que as coisas funcionam E eu acho muito legal Que a gente consiga ver Esses princípios Aplicados aqui Na criação de todas as coisas Bom, esse foi o vídeo de hoje Essa foi a nossa Conversa hoje sobre Gênesis Sobre os princípios Em Gênesis Se você gostou Não se esquece de clicar no gostei Aqui embaixo Comentar Compartilhar Fazer essas coisas de Youtube Tá bom? E a gente se vê No próximo vídeo Tchau Tchau